Música Olha só, mês de outubro chegando, é a hora de você aproveitar ofertas especiais, principalmente em se tratando de criança. Eu tô num grande atacadista, agora eu tô aqui na Rosa de Saron. E eu vou mostrar pra você agora preço que tava baixo, abaixou ainda mais pra você que tem comércio, você que tem loja, você que tem bazar, você que tem instituições, igrejas, etc. Você pode comprar em quantidade. O preço que eu tô mostrando pra você é preço de atacado. Afinal de contas, eu tô num atacadista, eu tô na Rosa de Saron. Olha só, lavando louças de R$ 22,45 por R$ 11,98. Olha a cozinha da Cherie, de R$ 21,79 por R$ 14,98. Olha só esse kit maravilhoso, Baby Kitchen Sling de R$ 22,40 por R$ 16,67. Olha só o preço da vitrine da Cherie, que brinquedo lindo, de R$ 21,79 por R$ 14,98. Conjunto mantimento de R$ 19,69 por R$ 13,98. Conjunto beleza fashion de R$ 19,98 por R$ 13,29. Olha só que conjunto lindo, essa necessaire, 4 peças, My Girl, de R$ 29,98 por R$ 19,98. Olha só isso e muito mais, além desses produtos femininos que você tá vendo, toda a linha de brinquedos masculinos, tudo com preço maravilhoso. Eu tô num atacadista, hein? Eu tô na Rosa de Saron. Você, vale a pena? Você vira e conferir. E tem muito produto na loja. Rosa de Saron, atacadista. Olha só, mês da criança, variedade em produtos infantis, com preço baixinho, baixinho. É num atacadista aqui, é a Rosa de Saron. Endereço pra você, Rua Samira Helena Baruc, 1075, no Jardim do Preto, perto da pousada Alpino. É facinho pra você, eu falo, o telefone pra você fazer contato, fazer o seu orçamento, pelo zap também. Telefone 2522-3223 e o zap deles, 9960-86853. Eu tô falando do atacadista, eu tô falando da Rosa de Saron. Música 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 Tchau, tchau.